No vídeo de hoje você vai aprender a fazer o jogo da corrente Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Carla do canal Aula Criativa e eu estou hoje aqui também com o Augusto e a Sofia do canal O Incrível Mundo de Augusto e Sofia Então hoje você vai aprender a fazer o jogo da corrente Você vai usar uma folha sulfite, tesoura, cola branca, folha de revista ou de jornal e se você não tiver a cola, você consegue também fazer com fita crepe e grampeador Então vamos lá, a gente vai colocar a folha aqui na horizontal Vai pegar uma parte e dobrar ao meio Vai dobrar a folha uma vez ao meio Passa o dedo E vamos dobrar mais uma vez E aperta Agora com o auxílio da tesoura, nós vamos recortar Tanto de um lado quanto do outro Só que a gente tem que recortar Tirando apenas a borda Da folha que a gente dobrou Aí eu tiro uma borda E depois eu viro E tiro a outra borda Se você quiser estar dividindo em casa também Essa sua folha Com o auxílio da régua Também pode ser Se você quiser recortar De um em um também pode Não tem problema Certo? O que nós precisamos é de quatro Faixas assim Agora nós vamos fazer o seguinte Pra gente fazer essa corrente Nós vamos precisar Primeiro unir Uma faixa Aqui no centro Que é essa que eu estou fazendo aqui de cor laranja Unir ela aqui Então pra unir Eu uso a cola branca Se vocês não tem a cola branca Vocês podem estar usando a fita adesiva Um durex Uma fita crepe E até mesmo grampeando aqui Tá? Se você não tiver O primeiro elo da corrente está pronto Agora a Sofia vai passar um Uma faixa dela E vai colar aqui Do meu lado direito Cola aí Sofia E o Augusto vai passar Um elo dele Do outro lado Ao mesmo tempo Toma Sofia E vai colar Cada um vai colar do seu lado As faixas tem que ir passando Uma por dentro da outra E a gente vai colando Essas correntes são Muito utilizadas Até mesmo pra enfeite Olha A corrente dela está do lado de cá Um, dois, três, quatro Aqui é o meio E o do Augusto está de cá Perfeito? Então para esse jogo Nós vamos usar essa corrente Tá? Então agora Vai começar o jogo Propriamente dito Então primeiro O Augusto e a Sofia Vai tirar para ou ímpar Pra ver quem começa o jogo Tá? Ímpar Para ou ímpar Dez Dez é par Sofia pediu ímpar Então o Augusto ganhou Ele vai ser o primeiro a jogar O interessante desse jogo É que você pode estar utilizando Aí na sua casa Algum conteúdo Que as crianças estejam estudando E agora nessa quarentena Que todo mundo está em casa Você vai utilizar esse jogo Até para rever Esses conteúdos mesmo Por exemplo Nós vamos trabalhar A tabuada de dois hoje Para o jogo Beleza? Então tá Aí eu vou perguntar para o Augusto Augusto Quanto que é dois vezes quatro? Oito Oito Ele acertou Então ele vai ter direito A rasgar um elo da corrente dele E tira da corrente A Sofia Eu vou perguntar para ela Se ela errar Ela não vai poder rasgar Como o Augusto E aí depois Eu pergunto para o Augusto Cada hora eu pergunto para um Quem for acertando E rasgando E terminar os seus elos primeiro Vence o jogo Combinado? Vamos lá Sofia Quanto que é dois vezes um? Dois Então pode rasgar o seu elo Isso Augusto Quanto que é dois vezes seis? Doze Doze Pode rasgar Sofia Quanto é dois vezes cinco? Dois vezes cinco É dez Isso Augusto Quanto que é dois vezes nove? Dezoito Dezoito Seis Sofia Quanto é dois vezes três? Seis Seis Muito bem Agora a gente chegou num ponto que todos os dois acertaram Não é? E aí? Isso pode acontecer com vocês Empatou? Não empatou? Não empatou? Não Então agora eu vou falar E aí quem responder primeiro vai poder cortar o seu elo Mas vai cortar esse ou esse? Não Esse é meu O de vocês são esses O seu sempre é o branco e o dele é esse Não, mas tem que falar certo primeiro Falar primeiro a resposta correta Tá? Quanto é dois vezes dez? Vinte Vinte Ah, os dois falaram junto Então todo mundo ganhou Vai Vai Deu um empate Então você pode usar esse jogo Pra trabalhar conteúdos em inglês De repente com as crianças Fazer perguntas sobre os animais Enfim A gente tem uma infinidade de possibilidades Que pode ser usado nesse jogo E você pode usar a corrente também pra enfeitar o quarto Espero que você tenha gostado Se você ainda não conhece o nosso canal Vai lá E já se inscreve também Combinado? Até a próxima galerinha Tchau, tchau Tchau